Achei que me candidatar a presidente do Grêmio me faria ser mais popular, mudaria minha vida na Corleone. Mas quanto mais eu fazia candidato, eu queria de verdade ganhar do Caruso. E a qualquer preço. Cara, a coisa tá feia. A quarta série inteira, todas as turmas vão votar no Caruso. Todas elas? É, ele disse que se não votarem nele, vai descer o braço em todo mundo. Achei que ter o Di Paolo como vice ia me ajudar. Eu acho que ajudaria mais se você ameaçasse fazer alguém engolir os dentes. Tá tudo bem. Ele não vai fazer isso na reunião de turmas. Eu não consigo cobrir ninguém de supapo, mas eu sei que consigo responder as perguntas. Dá uma olhada. Acho que vai ajudar a dar uma virada. Virada queria dizer o voto dos brancos. Di Paolo para presidente. O que é? Modifiquei seus cartazes. Precisamos tirar vantagem do Di Paolo ser candidato a vice. Ah, legal. Cadê o meu nome? Aqui embaixo. Votariam se não lessem as letrinhas miúdas. Eu que sou candidato a presidente. Eu acho que o meu nome deveria ser maior do que está. Eu fiz outro. Cris para presidente. Gente branca na praia? Não, gente branca e alegre na praia. Ah, Cris. Oh, formidável. Cadê o seu retrato? Perto do Wally. A gente tá vendo onde vai botar. Eu estive pensando. Deveríamos ter outra chance de ouvir nossos candidatos além da reunião das turmas. Então, vocês vão ter que escrever um discurso. Um discurso? Eu nunca tive medo de falar em público. Até ser obrigado a falar em público. Sem problema, senhora Moreno. Que ótimo! Sem problema? Você já escreveu um discurso? Porque eu não. Ah, falando no assunto. Vão precisar de um organista? Por que eu precisaria de um organista? Sabe como é pra... Pegar o espírito da coisa? Ah, não. Eu acho que eu me viro bem. Um tamborim? Não precisa, não. Boa sorte. Já peguei o espírito da coisa. E a coisa tá preta. Qual é o problema? O discurso. Eu nunca fiz um discurso na vida. Não sei se vou conseguir. Eu não quero subir naquele palco e botar todo mundo pra dormir. Não tem motivo pra ficar nervoso. Andei trabalhando em algumas boas polêmicas e garanto. Ninguém vai dormir no seu discurso. A infraestrutura geopolítica da Corleone? Troca de armas por reféns? Granada do pós-guerra? Legal, né? Já consegui mais material. Sobre Noriega e a falácia da economia populista. Peraí. A falácia da economia populista? Greg, a gente tá na oitava série. É, mas o populacho somos nós. Eu quero fazer um discurso que deixe o pessoal entusiasmado. Eu quero que o pessoal vote em mim. E mais, eu quero um discurso que eu consiga decorar. Cheguei junto. Precisa de um bom gancho. Depois de pesquisar discursos famosos, tentei repetir alguns pra ver se conseguia. 87 anos atrás, os nossos ancestrais fundaram neste país uma nova... Flutua como borboleta, pica como vespa, não vote naquela besta. É assim, vote em mim. Por favor, o discurso é sério. Eu não sou um canalha. Por favor, agora você tá inventando coisa. Eu voto negro e não nego. Tá querendo nos matar, é? Preconceito hoje, preconceito amanhã, preconceito pra sempre. O que você acha? Estudamos todos os discursos em todos os livros daqui. Vai ver, eu devia dizer, só vote em mim. Você sabe que eu não vou te dar uma surra. É melhor não sairmos bem nessa reunião de turmas.